um suplemento que estão me mandando bastante, tá? Que é o Ozenvita, tá? Então, ó, vamos lá, deixa eu mostrar na tela pra vocês saberem do que eu tô falando. Esse suplemento aqui, ó, Ozenvita, é um suplemento que promete, ó, perca de peso, ganhe confiança e tenha qualidade de vida que você tanto quer e precisa. Então, né, é normal, as empresas acabam dando uma forçada aí na propaganda. Mas assim, galera, vamos dar uma analisada no que importa, que é a composição que tem e se realmente vai ajudar aí na questão do emagrecimento, tá? Como eu sempre adianto pra vocês, galera, não existe suplemento milagroso. Você não vai utilizar um suplemento e ele vai resolver a sua vida, tá? Mas vai te auxiliar aí no emagrecimento. Mas vamos ver se realmente compensa em questão de dose e em questão de preço também, tá? Então vamos lá, vamos dar uma analisada no que que ele tem. Aqui vem mostrando aqueles antes e depois, tal, o que que ele faz. Aqui, vamos ao que importa, que é o que tem na sua composição. Então vamos lá, galera. Então, ó, só dando uma olhada por cima aqui, são coisas bem naturais, bem tranquilos. E hoje eu vou lendo pra vocês o que tem e se realmente faz o que ele promete, tá? Então vamos lá, ó. Aqui fala que tem cálcio e quitosana, tá? Aqui fala assim, ó, bloqueador de gordura. Na verdade, galera, a quitosana, principalmente, ela realmente vai ajudar a absorver um pouco a gordura dos alimentos. Mas assim, bloqueador de gordura, não é que você vai tomar e não vai engordar. Tudo que você comer de gordura não vai ser absorvido. Não é assim, tá bom? Mas realmente a quitosana, ela ajuda a diminuir um pouco a gordura dos alimentos. Bem interessante de ter aí no suplemento, tá? Aí tem aqui, ó, espirulina e chia. Aqui fala que reduz a pressão arterial e melhora a saúde cardiovascular. Vai ajudar nisso sim, tá? Mas, principalmente a espirulina, galera, ajuda também na questão apetite. Diminui um pouco o apetite é bem legal. Junto com a inulina e o fisílio, tá? Aqui fala, ó, promove a saciedade e exatamente faz isso. O fisílio, ele ajuda, principalmente a inulina também, mas, principalmente, o fisílio, ele ajuda bastante na questão de diminuir a sua vontade de comer. Então, não vai fazer você parar de comer. Vai diminuir o seu apetite. Então, isso ajuda na dieta, porque aí você consegue comer um pouco menos. É bem legal mesmo de ter fisílio. E são coisas todas naturais, por enquanto, que tá mostrando aqui, tá? Aí tem aqui também, ó, zinco mais L-arginina. Então, galera, o que que acontece? Fala que aumenta a energia e aumenta o sistema imune. O zinco vai ajudar mesmo na imunidade. E a L-arginina, galera, ela relaxa suas veias e manda mais sangue na corrente sanguínea. Então, isso faz ter uma vasodilatação. E a vasodilatação é bom, porque ela faz a tua pressão abaixar. E ela faz também você ter mais energia, mais disposição, mais vasodilatação, diminuir fadiga muscular. Bem legal, realmente faz isso, tá? Aí vai ter aqui, ó, L-carnitina, L-tirosina e laranja-moro, tá? Laranja-moro, pra quem conhece o morosil, é feito da laranja-moro, que são umas laranjas avermelhadas, tá? Aqui fala que reduz gordura corporal e reduz fadiga. A L-carnitina realmente vai fazer isso. E a laranja-moro, do morosil, lá, também vai fazer isso. Galera, vai auxiliar, tá? Não existe milagre. Vocês estão bem cientes disso. Não existe nenhum suplemento que vai resolver a tua vida. Mas, realmente, a L-carnitina e a laranja-moro vai ajudar. A tirosina não tá falando aqui, ó, galera, mas a tirosina, ela ajuda na sua concentração. É bem legal mesmo, te deixa mais concentrado. Então, reduz a fadiga, mas não é só isso. O seu cansaço mental diminui também. Bem legal. E pra finalizar, tem o cromo mais o transresveratrol, tá? Que aqui fala a respeito de colesterol e efeito antioxidante. E é realmente isso. Seria a questão anti-oxidante aí, ajuda bastante. É anti-inflamatório também, essa questão aí. É bem legal. E assim, galera, resumindo, é um suplemento bem interessante, bem natural, que tem várias coisas. Que vai ajudar a diminuir seu apetite, vai ajudar a diminuir retenção de água corporal. Vai ajudar aqui a absorver um pouco a gordura dos alimentos. Vai te dar mais disposição. Vai diminuir sua pressão arterial. Vai ajudar na vasodilatação. Então, assim, galera, realmente bem interessante. O que tem nele vale bastante a pena. Agora, vamos só ver em questão de preço, né? Se vai valer a pena, ó. Aqui tem várias opções, ó. Vai ter a opção que você compra só um pote. Tá saindo R$147,00. Galera, assim, pelo que ele oferece, pelo tudo que você... Porque se você fosse comprar, por exemplo, quitosana, espirulina e fisino separado, você já ia pagar uns R$100,00. Então, é mais ou menos esse preço. Mas eu acredito, ó lá, se você for comprar três potes, ó, ele já sai por R$284,00. É, já vale bastante a pena. Dá R$284,00 desconto, ó. Aí, cinco potes, R$547,00 desconto. E... É quanto aqui? São... R$5,00. É, aqui são cinco, né? É, leva cinco, pague três e leve oito e pague cinco. É, essa é a melhor opção. Então, porque realmente vai dar esse desconto, né? Se você for fazer aqui, ó. Vamos por R$150,00, fica mais fácil. R$150,00 vezes cinco. Vai ficar R$750,00? Alguma coisa assim. Vai sair por R$247,00. Então, realmente, esse desconto. É, vale muito a pena. A partir de três, já vale mais a pena. E como é um suplemento que você pode utilizar sempre, vale a pena você comprar até o do oito aqui, tá? Mas aí fica o seu critério. Até mesmo a opção com um não fica tão ruim pelo que ele oferece, tá? Mas, com certeza, a partir de três aqui, vale a pena. Então, assim, galera, resumindo mesmo, é um suplemento interessante, completamente natural, que tem várias coisas que vão te ajudar no processo de queima de gordura. E não vai ter, por exemplo, estimulante, cafeína, que às vezes te dá um desconforto. Então, bem legal mesmo, tá bom? Ele vem em 60 cápsulas. Você vai tomar essas duas cápsulas. Você pode tomar, por exemplo, duas antes do almoço, antes do jantar. Pode tomar antes de você treinar também. Mas fica legal você tomar sempre no mesmo horário, tá? Porque o corpo, ele entende melhor. Você dá umas 24 horas, né, pra sempre estar tomando. Aqui vem falando pra tomar, ó lá, as duas cápsulas por dia. Uma antes do café da manhã e outra antes do jantar. Fica interessante também. Como tem, por exemplo, aqui tosana que absorve um pouco a gordura dos alimentos, fica legal você dividir. Mas se você quiser tomar, por exemplo, as duas antes do almoço, ou as duas antes do jantar, não tem problema também. Porque às vezes acaba esquecendo, né, muita coisa. Mas se você quiser tomar uma antes do almoço, uma antes do jantar, também fica legal, tá? Ó, esse site aqui é o site oficial. Esses produtos, às vezes, você acaba comprando falsificado, tá? Então, pra não ter erro, eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá? O site oficial aqui do Ozenvita, pra você entrar nesse site que eu tô aqui e comprar com essas promoções, tudo que eu mostrei, o site oficial. Vou deixar tudo aí no primeiro link da descrição, depois no primeiro comentário fixado também. Belezinha, né, galera?